O PRIMEIRO PASSO A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. Em estados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, a face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como púrsula, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem despreocupado de considerações. Alivia-se em paga. Acende a esperança sem que os homens lhe apeçam. E perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós, se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazeio assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo.